E aí seu figura, no vídeo de hoje a gente vai escutar as pistas individuais da música In The End do Linkin Park Se você é fã de Linkin Park como eu, você vai adorar escutar a voz do Chester e do Mike Isolado e tem muita surpresa pra gente descobrir nessa música Então vem comigo E essa música foi lançada em 2000 Foi o quarto single do álbum Hybrid Theory Foi uma época, não tinha Korn, Biscuit Mas vou dizer pra vocês que Linkin Park era a única que eu era Realmente foi ainda sou fã Nada contra Korn, Link Biscuit E eu sou obrigado a concordar E você, metaleira, é fã de Pantera? O Zach Wilde tá tocando no Pantera agora E eles vão fazer uma turnê com o Metallica Inclusive vão tocar aqui no Canadá, perto de onde eu moro É muito provável que eu vá E o Metallica acabou de lançar uma música hoje Lux Eterna, sonzeira Vai lá escutar depois de assistir esse vídeo, ok? Então fechou Vou começar com a voz do Chester Uma coisa muito importante aqui, cara Ele canta duas vezes, né? É muito igual, cara Ele tem uma habilidade muito grande De cantar exatamente a mesma coisa É difícil, cara Se você canta Você já fez backing vocals, dobra Sabe que é muito difícil você cantar muito parecido Eu fiquei conferindo várias vezes pra ter certeza se era diferente E é realmente diferente Mas é muito parecido E os dois juntos Dá aquele sonzinho de coros, né? Inclusive se você vai fazer uma dobra Em termos de produção musical O ideal é que você faça três Porque pra sua mal com dois é fácil É difícil você fazer suas duas dobras bem Então três é muito mais fácil A interpretação é a emoção que o Chester sempre colocou nas vozes, né? O chester sempre colocou nas vozes, né? Essa é a voz limpa Tem uns drivers em alguns lugares, né? In the end principalmente Pra dar mais profundidade e intenção dramática Mas a drive é a outra, tá? E misturando as duas Dá aquele som de chester, né? Inclusive quando eu comecei a escutar a Linkin Park Eu achava que ele tinha uma voz tipo maluca, dupla, né? É lógico que ele consegue misturar E usar bem o drive Pra não parecer que é um scream Ou um on fry Ou alguma outra técnica E manter ainda um pouco da voz melódica Vamos escutar a voz drive Que é bem melódica, mas é bem mais drive Está um pouco mais cheia Mais impostada, arredondinha Veja a diferença? Clean Drive Ótimo cantor Cara, um dos meus cantores preferidos de metal A única coisa que eu já falei no canal Que eu sinto muito é que Pelas letras serem tão down Isso permeou muito a vida dele, né? E não só com ele aconteceu Com o Chris Cornell e outros caras Que acabaram ficando com depressão E acabando tirando a própria vida Mas, Alice não tira o mérito Da qualidade da música do Linkin Park Eu amo Linkin Park Eu só tento evitar escutar muito Porque eu falo inglês, né? Eu moro no Canadá Então a letra tá sempre na minha cabeça Eu consigo escutar o tempo todo Quando eu morava no Brasil Sei lá Tinha 20 anos de idade E escutava Linkin Park Eu não escutava o dedinho de inglês direito Então, tanto faz, né? Vamos escutar a voz do Mike agora Tem um pouquinho de processamento, né? Já tem alguns stutter aqui Tipo um gaguejado que a gente fala, né? Tipo o glitch effect Vamos comparar com a segunda voz Que ele também dobrou aqui Tá um pouco mais pra frente, né? Um pouco mais alto até, eu diria Em termos de pitch Porque não tem pitch Eu joguei no Melodyne E não tem pitch Assim, meio que tem de vez em quando, né? Numas resoluções Mas não tem muito pitch, não, tá? Vamos ver um efeito aqui Tá super processado E tem várias vozes com efeito aqui Super dirty Mas essa subida é a energia Então isso é pra ajudar o momento Do pré-refrão, né? O pré-chorus Como a gente chama aqui No Canadá e Estados Unidos E aumentar o momento, né? O momento, o hype tem que estar sempre Crescendo em uma música Principalmente quando você está chegando No refrão Você pode até diminuir o hype Como ferramenta de produção Pra gerar interesse Mas tem um momento certo E o momento certo De você aumentar o hype É no pré-chorus No pré-refrão Uma coisa muito interessante Que eu percebi Foi que o clique Não estava sincronizando, né? Tem uma pista de clique Daí depois eu percebi Que tinha um vazamento De uma letra E eu fui conferir com a demo E percebi Que é a letra demo Então o clique Provavelmente veio da demo E eles gravavam em cima De alguma coisa Que estava na demo Muito doido, né? A gente escutar Essa voz demo Vamos escutar aqui Muito doido, né? Eu acho que a versão demo Da voz do Mike Ela é mais rapidzão mesmo, né? É um pouco mais até pra frente E eu acho que Eles fizeram uma outra letra Que combinou mais com a música Em termos de vibe Em termos de letra Mas pra você ver, né? Como as músicas evoluem Desde um groove Como um tempo Uma letra Tudo na pré-produção Pode ser modificado Durante a produção E a pré-produção Normalmente gera uma demo Que seria a parte Onde você joga A sua composição ali E escuta com a banda Mostra pra gravadora Mostra pra outras pessoas Tem uma cama ali Pra você gravar no estúdio E se você no estúdio De repente tiver alguma outra ideia Estiver mais inspirado Quiser mudar Ou o produtor Tiver alguma sugestão No estúdio Você pode mudar Alguma coisa Durante a gravação Oficial E muitas vezes Muita coisa da demo Vai mesmo Pra gravação final Aqui a gente não tem como Saber exatamente O que foi O que não foi Mas é muito interessante A gente escutar Que o clique Estava com a versão Da demo Agora Tem uma coisa Que o Linkin Park Revolucionou, né? Foi nos estilos De guitarra Junto com o rap Guitarras pesadas Em afinações Distintas Aqui a gente tem Uma afinação Em mi bemol Não era tão pesada Assim como Outras coisas Mas a gente tinha Quintas invertidas Que deixam o som Mais pesado Agora Vamos escutar Aqui essas guitarras Drive São várias, né? Já falei pra vocês Em outros vídeos Pra você ter um som pesado Que nem isso Você tem que ter várias dobras E espalhar elas no panorama Eu criei um panorama Qualquer aqui Pra gente ter mais ou menos Uma ideia de como ficaria Mas não necessariamente É o panorama Que foi pra mix final Essa parede de guitarra, né? Tem sempre esses harmônicos Aí rolando Alguma coisa diferente Aqui, ó Tá desaparecendo aqui Com distorção, ó Dá mais de uma enriquecida, né? E que brilho o som Agora vamos tocar o piano icônico Que fez a música ser reconhecida Em qualquer lugar A qualquer momento Tocando um segundo da música Já sabe que música é Não precisa mais nada E isso é uma coisa muito importante Se você criar um riff Se você criar um loop Se você criar um hook Que vai fazer a música ser reconhecida No momento que ela começar a tocar E a música for pra frente Essa é uma das formas mais poderosas De ter um hit evergreen, né? Vai sempre ser um hit icônico Que vai ficar pra sempre E eles conseguiram Conceitar essa música Uma coisa interessante É que o Chester Não gostou muito da música Ele não queria que ela Entrasse no disco E ela é a música mais reconhecida E mais famosa Do Leakin Park Sem dúvida E aí a gente escuta também Aqui umas cordas Tudo instrumento virtual, tá galera? Lá na cara Que instrumento virtual O que que é isso? Você faz na sua casa mesmo No seu computador Você não precisa de uma orquestra De um músico tocando Pode usar com um teclado controlador Ou pode escrever mesmo E eu ensino tudo isso Nos meus cursos de produção musical, hein? Mike Chinoda Ele sempre foi um bom produtor E eles sempre programaram as coisas todas Super simples Mas efetivo E aí um sample de kick Só no refrão, né? Pra deixar mais pesado Então no refrão ou coro Você tem que sempre guardar alguma coisa Pra deixar a música mais gorda Pra ela crescer Pra ela ficar com mais peso Mais presença Um snare distorcida E esses são os samples Olha um glitch aqui Nunca tinha percebido isso, hein? Mas isso é o que dá molinho Vamos escutar o baixo A gente tem duas linhas de baixo Uma limpa E uma bem suja Tocado com palheta Bem sujo É lógico que ele, né? Dá uma misturada E ele vai aproveitar uma coisa assim E aí durante o drive Ou o refrão Coisa mais ou menos assim Se automa isso, né? E aí o groove da bateria Bastante canal de bateria Vamos escutar aqui A parte onde a voz do Chester Se encontra com a voz do Mike Olha que legal Então, cara Uma banda de muita atitude Que fez uma era Que tá no meu coração E espero que você tenha curtido Se você quer aprender produção musical Os meus cursos de produção musical São os mais completos do Brasil Eu tenho cursos pra todos os gostos Vou deixar o link aqui embaixo Se você quer aprender a mixar Masterizar, gravar, editar De forma séria pra você Entrar nessa carreira de produção musical Eu tenho curso certo pra você Ou se você quer Só aprender por diversão Pra começar a produzir suas coisas Pra dar suas aulas Ou pra explorar esse mundo Que é super divertido E pode te dar oportunidades Que você nunca imaginou Eu tenho um curso certo pra você Então se liga no link aqui embaixo Pra você se inscrever nos meus cursos E também Se você não puder investir Não tem problema Tem um mini curso gratuito aqui embaixo Me segue no Instagram Compartilha com seu amigo Que é fã de Linkin Park Esse vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho Pra receber as notificações Dá a boadora no like Como sempre um grande abraço E te vejo no próximo vídeo 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 E te vejo no próximo vídeo